Deixa eu colocar meu querido amigo Carlos Henrique Um beijo, seu lindo Fala, Chico, seu lindo, bom dia Fala, lindão, um beijo Carlos Henrique, caminhoneiro Caminhoneiro aqui de Paracatu, Minas Gerais Terra do Pão de Queijo Chico Estava pensando aqui na minha cachola Esse novo nome Da linha 500 Da Honda Especificamente Sobre a Hornet 500 Esse nome Hornet Para a maioria de nós brasileiros Aqui remete A Hornet 600 4 cilindros Foguetão que dá pau em Reabusa E já o nome CB500 Lembra a lendária CB500 lá do final Da década de 90 para início dos anos 2000 Até foi isso que me motivou A comprar a minha 500F Até hoje eu sou apaixonado Naquele modelo Dito isso Você acha que a Honda Vai manter esse nome Hornet 500 E trazer esse nome aqui para o Brasil E manter esse nome de forma global Ou você acha que para Aqui para o Brasil pode mudar Ou manter o nome CB500F Especificamente Qual a sua opinião sobre isso? Um beijo Seu lascado Beijo meu amigo Eu estou acompanhando aqui sempre que possível Eu sei E respeito e admiro a sua pessoa e o seu trabalho Eu sei Beijão E você merece todo o meu carinho E para não perder o costume Vá se lascar Meu amigo Carlos Um beijo Você tem meu carinho Meu respeito Você mora no meu coração Você sabe disso E Cara Sim A Honda Ela está fazendo Uma movimentação muito legal Eu até vi Um comentário de um inscrito Dizendo assim Que lindo ver o Chico Elogiando a Honda O cara botou Eu adorei o comentário Porque ele disse assim Que lindo ver o Chico Elogiando a Honda Porque raramente Eu elogio a Honda Raramente eu elogio Eu desço mais o cacete Sarrafo Mas A Honda Ela tem feito uma movimentação Muito legal Nesse revival Tem trazido nomes icônicos Para suas motocicletas A exemplo da Transalp A exemplo da Hornet A Hornet 750 Desculpa Vamos falar primeiro dessas duas Então Um ano Eles anunciaram A Hornet 750 Motor bicilíndrico Que deixou muita gente tiririca Aqui no Brasil Moto de 90% De 92 cavalos Assim como A nova Transalp Com o mesmo motor O mesmo powertrain Motor bicilíndrico Em linha De 92 cavalos Em tese A gente não sabe Se a Transalp Vai ter a mesma potência Da nova Hornet 750 Então Já um ano atrás A Honda anunciou isso Lá na Europa Foi um reboliço danado E Isso é global Global Não acredito que a Honda Mude isso aqui no Brasil Então Sim Teremos a nova Transalp Aqui no Brasil Vai estar maravilhosa Vai ser uma Trail Big Trail Mesmo Raizona Assim como a Hornet Agora Para o brasileiro Isso vai ser De início Eu já falei Eu vou falar da CB Da 500 Mas eu lembro No ano passado Quando eu comentei isso E quando também Estava no hype Aqui Muito brasileiro Fazendo pouco caso Porque não é Quatro Canecos Não é Hornet É um desrespeito Aqui no Brasil Blá 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 Mas há anos Também eu já venho falando Que motores Quatro cilindros Estão Fadados ao museu Museu da Honda Inclusive E museu Das suas respectivas marcas Porque são motos Caras para desenvolver Caras para manter Caras para construir Caras para fabricar Então Caras para vender Então são motos caras Motos de quatro cilindros Cada vez mais Vão ficar em Vão ficar mais caras E em desuso Porque Hoje A gente preza Mais eficiência energética E custo de As montadoras Querem ter custo Operacional menor Custo de fabricação menor Maximização do lucro E a gente tem que pensar nisso Porque não são instituições De caridade São empresas E elas querem Além de lucrar mais Elas querem Performar melhor Ou seja O powertrain O mesmo powertrain No maior número De motos possíveis Porque isso maximiza lucro Então por isso que vocês viram A Hornet Ou a Transalp Com o mesmo motor Coisa que vocês não viam antigamente A Transalp Antiga Não tinha o mesmo motor Da Hornet Eram motores distintos Então tudo isso É o futuro Gente É isso aí Não tem para onde correr Tá Lá na Europa A Yamaha Tem um motor 690 Crossplane Em pelo menos Em pelo menos 3 motocicletas A MT07 Tracer 700 E a T7 A Tenderé 700 E mais uma moto Que é uma clássica moderna Que eu sempre esqueço o nome Então eles Eles maximizam Colocando o powertrain Em várias motos Voltando para a Honda Eles fizeram esse revival De nomes importantes Não será diferente Aí agora Com a CB500 Hornet Não duvide Carlos Eu já estou sentindo O cheirinho De que você vai Subir aí o sarrafo Para uma Hornet No futuro E pode ter certeza Que você vai ficar satisfeito Se você for para uma Hornet 750 motor bicilíndrico Você vai pirar Cara Na minha opinião Essa moto Ela vai ser espetacular 92 cavalos Bicilíndrica Não duvidem disso Eu já falei lá atrás Cara Vai ser espetáculo Essa moto Vai tirar muito preconceito Das pessoas Dos motores bicilíndricos Eu já tive Um MT07 E eu digo Para vocês Cara Que moto Que motor Que moto Por que você não tem De novo MT07 Porque hoje Não faz sentido Mas quem sabe No futuro Hoje não faz sentido Eu ter um MT07 Um sentido Para o meu negócio Para isso aqui Que é minha empresa Meu negócio Não faz sentido Mas é uma moto Que eu teria de novo MT07 Assim como a Hornet 750 E essa CB500X A Honda Ela vai seguir Essa linha Ela vai fazer O revival Ela vai pegar Esse nome Assim como Ela ressuscitou O NX NX Que era da 650 Dos anos 90 Início dos anos 2000 Tudo revival A Honda Ela está olhando Para trás Com passos Para frente Olha para trás Pega o nome Mas avança Eu gosto muito disso Sabe Eu gosto muito disso Por isso que eu tenho Elogiado muito a Honda Mas aí Um elogio vai Nos modelos E nas suas práticas Nos modelos Por exemplo Essa linha agora CB500 Hornet Ela virá com controle De tração Os caras subiram Sarrafo Vão entregar uma moto Se eu já achava Esse motor 500 Coringa Espetacular Porque é Imagina agora Com controle de tração Porque eu adoro Segurança Nas motos Agora que vai ficar Melhor ainda Qual é o ponto Da Honda no Brasil Preço Aí caga tudo Tá Assim como A NX500 Que virá com esse mesmo Motor É o mesmo motor Aí alguém vai dizer Ah Não mudou nada É a minha porra É a minha porcaria Não mudou bosta nenhuma É só botar uma carapaça Uma carcaça E mudou Tá Infelizmente é isso São os tempos de hoje É a Honda Eu já expliquei aqui Mercadologicamente Por que a Honda Não vai fazer essas mudanças Gente Há uma crise global É porque eu sei Que a maioria das pessoas Não olham pro mercado externo Sequer sabem O que é crise global Eu entendo Cada um vive no seu mundinho Na sua casinha Eu entendo Como eu trabalho com isso Eu tô tentando passar dessa forma Existe uma crise global Tá Tá Crise braba Então por que que as montadoras Vão criar e desenvolver o motor A combustão novo Se tudo Leva Pra um impasse entre Combustão Híbrido Ou elétrico Se você tem um negócio Milionário De que cada parafuso conta Cada centavo de parafuso Faz a diferença No desenvolvimento De um projeto E na fabricação De um produto Cada centavo O impacto De um parafuso Equivale a milhões No todo Eu sei que é difícil Pra algumas pessoas Acessar essa informação Mas tentem E eu não tô falando Com soberba Eu tô falando Porque eu converso Com muita gente Eu falo pra muitas pessoas E eu vejo A dificuldade De algumas pessoas De acessar Essas informações E entender Que quando você fala Que a Honda Ela simplesmente Ela colocou Ah trocou Só botou Uma carcaça nova Tá e aí faz o que Vai botar o que Um motor 550 Você sabe o custo disso Você sabe como é que tá A crise global O impasse Que tem hoje Na indústria automotiva Em geral Se vai pra combustão Se fica Se vai pra motor sintético De combustível sintético Se vai pra eletrificação Se vai pra híbrido Eles não sabem Tá todo mundo doido Tá tendo impasse agora Então por que Você vai mexer Neste momento delicado De crise global Financeira E crise de Identidade Das montadoras Não faz sentido Então eu tô tentando Passar essas coisas Pra vocês Pra vocês entenderem Não é relativizar Não é passar pano Pra Honda É simplesmente Vocês entenderem Um contexto De agora Desta década De 20 Esse é o contexto Vamos passar uma década Nesta interrogação Combustão Híbrido Elétrico Crise global Financeira Essa é a questão Demos azar Nós que estamos Nessa década de 20 A gente se lascou Vamos ter que esperar A década de 30 Pra vermos o que vai dar E é isso É isso aí Esses motores Vão até o final da década Vão até o final da década E aí eu acredito muito Nesse projeto da Honda De ressurgir com os nomes Já que ela não pode Fazer muitas evoluções Então sim Eu gostei da CB500 F Hornet Gostei Evoluiu Botou mais segurança na moto Deu uma cara diferente Mas eu gostei mais ainda Da NX500 Tá? Que é mais a minha pegada E Carlos Viram pra cá Viram pra cá com esse nome Não duvide A Honda Ressurgiu com a Saara 300 Vai trazer a Hornet 750 Vai trazer a Transalp 750 Vai trazer provavelmente Daqui a dois anos A NX500 Assim como a CB500F Hornet Que eu acredito Que daqui a 24 meses Vinha pro Brasil Nesse caso Eu bato palmas pra Honda A Honda Ela tá se movimentando Mas eu entendo Como eu já falei No vídeo lá da Saara Eu contextualizei Toda a questão De crise E do porquê das coisas Fiz aqui a mesma coisa Repito Faço um repeteco Do meu raciocínio Alguns vão entender Alguns vão dizer Que eu tô passando pano Pra Honda Outros vão dizer Que eu estou sendo pago Pela Honda E outros Que eu acho que a maioria Vão entender A questão Que estamos lascados Vivemos numa década Complicada E que as montadoras Não são entidades Filantrópicas Elas não vão fazer O que a gente quer Elas vão fazer O que é melhor pra elas Dinheiro O que a gente quer O que vocês querem